No tag de volta aí galera, vamos falar agora sobre o desfalque, mais um desfalque que o Grêmio vai ter no jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Walter Kahneman não vai para o jogo e eu vou explicar a nova regra que está valendo a partir desse ano que fez com que o Kahneman ficasse de fora dessa partida. Antes eu quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, a loja de camisas de time com preços arrasadores, tu não vai encontrar em outro lugar o preço que tem na ntgimports, todas as camisas de qualquer time do Brasil e do mundo tu vai encontrar por lá. E se tu colocar 3 camisas no carrinho de compras e adicionar o cupom COMPRE2LEVE3, tu vai pagar apenas as 2 camisas, a terceira tu vai levar de brinde, de graça, sem pagar nada mais por isso. E o frete é grátis para todo o Brasil, beleza? Entra no link da descrição ou do comentário fixado ou até mesmo pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. Vamos lá, vou explicar para vocês que é uma coisa que eu também não sabia, tá? Então fui me informar. O que acontece? A CBF, nessa terça-feira, dia 16, em uma reunião com clubes da Série A e da Série B do Brasileirão, se reuniram para falar sobre o protocolo de concussão na competição. O procedimento foi aprovado em 2 de março pela International Football Association Board, a IFAB, a instituição que regulamenta as regras do futebol. A novidade já precisou ser utilizada na primeira rodada do Brasileirão na Série A. Após o Kahneman bater a cabeça no jogo contra o Vasco, o presidente da Comissão Médica da Confederação, o Jorge Pagura, disse sobre as fases que o atleta com esse tipo de lesão cerebral deve passar para retornar às atividades. Ele falou o seguinte, para retornar após uma concussão existem fases preconizados para o return to play, ou seja, o retorno para poder jogar, onde o atleta deve estar assintomático em todas as fases. B, como um acordo com os médicos da Série A e da Série B, definimos então como 5 dias o tempo mínimo para o retorno, visando a preservação da integridade física de cada atleta. As denominações das fases são as seguintes. Fase 1. Atividade baixa demanda fora do campo. Atividade 2. Atividade de baixa demanda no campo. Atividade 3. Atividade física individual com bola. E a atividade 4. Que é a atividade coletiva. Por conta disso, o zagueiro Kahneman vai ficar de fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Por quê? Porque teve o jogo contra o Vasco, onde ele foi substituído. E por conta, né, de uma concussão. E com isso não fecha 5 dias dele ter ficado de repouso, né, 5 dias sem poder jogar. Porque foi dia 14 o jogo, amanhã já é dia 17, não fecham os 5 dias, fecharia só na sexta-feira. Então por esse motivo o Kahneman está de fora. E com isso tem uma regra, né, que está valendo a partir desse Brasileirão. Que é o seguinte, por meio dessa regra o time pode substituir um atleta que sofre uma pancada. Sem que essa troca conte como uma das 5 que o time pode substituir normalmente. Ou seja, configura-se então uma substituição a mais. E se limita a 7 substituições por jogo, tá, somando todas as substituições. Então também não é a Bangu. Então esse tipo de substituição será utilizado na Série B, assim como já está sendo na Série A. E que começa então na próxima sexta-feira. Agora a Série B, inclusive, não teve nenhum jogo. Então para ativar esse protocolo, o médico ou alguém do banco de reservas do clube deve entregar um cartão da cor vermelha ao quarto árbitro. Então para autorizar aí a substituição do jogador que está com concussão. Então, cara, com isso a gente perde Walter Kahneman para amanhã. É um desfalque. Vamos de Jeromel e Rodrigo Eli. Provavelmente seja esse o time. Impressionante, cara. Mais um desfalque. Mais um motivo aí para o Grêmio acabar sendo derrotado amanhã na Arena. Espero que não, né. Espero que o time que for para o campo nos surpreenda. Porque de fato a gente não espera uma vitória. E se espera não vai ser nada fácil. Ah, e tem um detalhe também nessa regra. Se for uma batida de cabeça entre dois jogadores da mesma equipe. Apenas um pode ser substituído por esse meio, né. Que não conta nas cinco substituições. Ou seja, até para evitar que os jogadores façam isso de propósito, né. Digamos assim. Para poder ter uma substituição a mais no jogo. Então, para evitar esse tipo de coisa, eles colocaram essa regra também. Para não ter essa substituição para dois jogadores da mesma equipe, por exemplo. Então, por esse motivo que eles estabeleceram essa regra. Beleza? Vocês sabiam disso? Comenta aí embaixo. Quero saber a opinião de vocês também sobre isso. E o que vocês esperam do jogo contra o Atlético Paranaense. Que não vai ser nada, nada, nada fácil. Segurizada. Tamo junto. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Fui.